Estimados estudantes da Universidade Católica de Brasília, é com prazer e satisfação que me dirijo a cada um de vocês que prestará a prova do ENAD no próximo dia 25 de novembro. Neste pouco tempo à frente da Reitoria da Universidade Católica de Brasília, percebi o quanto o nome e a marca católica tem valor para a sociedade. Um valor intangível. Uma marca que foi construída com muita dedicação, esforço, empenho das pessoas que nos antecederam. Entre essas pessoas estão vocês, queridos estudantes, os professores e demais pessoas que atuam nas funções administrativas da nossa Universidade. De acordo com um ranking britânico, divulgado no dia 18 de julho do ocorrente ano, a UCB foi escolhida como a melhor universidade particular do Centro-Oeste, a quarta do Brasil e a oitava da América Latina. Fomos avaliados em base a cinco indicadores. O ensino, a pesquisa científica, o impacto da pesquisa e a internacionalização e a relação com a indústria. O ranking universitário Folha, o RUF, publicado na semana passada e que é realizado desde o ano de 2012 e que avalia o ensino superior do Brasil, mais uma vez apontou a nossa universidade entre as melhores do Brasil, tendo sido eleita como a sétima melhor universidade particular do Brasil. Recentemente, a Universidade Católica de Brasília foi avaliada pelo Ministério da Educação como nota máxima, isto é, nota 5, nos cursos de Direito, Medicina, Odontologia e Tecnologia da Informação. Todos vocês sabem que o exame do Enad é mais um indicador de avaliação da nossa universidade. Ele tem como objetivo o acompanhamento do processo de aprendizagem e do desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do curso de graduação que vocês estão concluindo. Os resultados desse exame servem para produzir informações que visam melhorar a qualidade da educação superior do Brasil. Por isso, peço a cada estudante muito empenho e dedicação para responder todas as questões da prova, pois desta forma, cada um de vocês e a nossa universidade estarão colaborando para qualificar a educação brasileira. Creio que todos nós, da reitoria, estudantes, diretores, coordenadores e professores, desejamos que a Universidade Católica de Brasília continue sendo reconhecida como uma universidade de excelência acadêmica. Por isso, a participação e o comprometimento de vocês, estudantes, na prova do ENAD são importantes. Caso haja alguma dúvida sobre a prova do ENAD, não deixe de consultar o coordenador de curso, pois ele dispõe de todas as informações necessárias para prestar os esclarecimentos. Aproveito a oportunidade para desejar a todos e a todas muito êxito na prova do ENAD. Aproveito a oportunidade para desejar a todos e a todas as informações.